Galo, 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 galo Hoje a TV Galo tá aqui no Mineirão, mas não é pra fazer a cobertura de nenhum jogo não A gente tá acompanhando um momento muito especial pro nosso zagueiro Gabriel e pra esposa dele, Rafaela Neste momento eles tão fazendo a filmagem de um vídeo pra revelar o sexo do bebê deles pros familiares e amigos Gabriel e Rafaela, me conta, como é que foi isso? Essa gravidez, a descoberna? Me conta pra gente que pediu Quem conta? Eu gosto Olha, foi um momento muito especial na nossa vida A gente sente-se privilegiado por Deus ter dado essa dádiva, esse privilégio a nós dois E estávamos em viagem, estávamos de férias nos Estados Unidos E ela viu que estava atrasada, então ela falou pra mim que queria comprar o teste E comprou o primeiro e deu positivo Aí pra confirmar ela falou, vou comprar o segundo Ela comprou o segundo e deu positivo Ela disse, ah não, eu quero confirmar mais uma vez Comprou o terceiro e deu positivo novamente Então isso aí veio num momento maravilhoso pra alegrar ainda mais a nossa casa, a nossa família Então a gente se sente muito honrado e privilegiado Olha, eu falei pra ela, eu tinha nove meses pra fazer um gol Então graças a Deus, logo no segundo jogo eu tive essa oportunidade Foi até mais rápido, né, do que eu imaginei Então esse gol aí, pela minha comemoração, né, eu dediquei a ela e a nossa filha Eu primeiro, eu fiquei sem saber qual ia ser a reação dele Porque a gente não tinha contado pra muita gente ainda E eu fiquei, será que ele vai fazer alguma homenagem, o que vai acontecer? Aí na hora que ele pegou a bola, eu emocionei, não teve como E comecei a receber um tanto de mensagem no celular E aí com oito, nove semanas eu fiz o exame de sangue E ficava olhando todos os dias o resultado pra quando saísse E quando saiu, eu falei, agora eu vou ver ou eu vou passar pra alguém? Porque eu queria fazer um chá revelação Aí eu decidi fazer diferente Eu decidi eu mesma ver o resultado do exame E revelar pra família e os amigos Quando que caiu a ficha que vocês estavam gravos E você sentiu que tinha um bebê a caminho? Foi difícil, assim Eu acho que pra mim caiu muito quando eu ouvi o coração, a primeira vez E qual que foi a reação do Gabriel? Ele chorou Não tem como, ali eu, naquele momento ali você Você pensa primeiramente na perfeição de Deus, né? Como que surge uma criança E do nada começa um coração a bater Vai gerando membros, vai gerando órgãos Então eu fiquei um pouco assim, maravilhado Como é a perfeição que Deus faz todas as coisas, né? Então a gente tá muito feliz A nossa felicidade, a nossa gratidão a Deus Aos nossos familiares e aos nossos amigos É uma coisa assim que nós não temos palavras para expressar, né? Então a gente só tem muita alegria e gratidão E por que fazer essa surpresa, essa revelação aqui no Mineral? Foi ideia sua, mano Fala aí Acho que tem tudo a ver com a profissão dele É o que ele gosta, o que ele faz E eu quis incluir isso no meio E a escolha de nome? Fomos dois juntos E como que foi? Demorou? Porque é um acordo? Demorou um pouco Colocamos vários nomes, né? Fizemos uma lista com vários nomes E aos poucos fomos eliminando alguns, né? Ah não, esse aqui não Esse aqui sim Esse aqui não Esse aqui sim Aí até o momento que a gente chegou nesse nome Que era um desejo nosso também E muitos dos nossos familiares com certeza vão estar muito felizes Ah, esse aqui é verdade Com essa roupinha aqui Alô, Mastro Atlético Estamos aqui no Mineral Juntamente com a TV Galo Acompanhe o vídeo Com a revelação do sexo do nosso bebê